A noite está indo embora e o inverno vai passar Mas o amor que eu tenho por ti jamais vai acabar Te levo em meus olhos pra onde quer que eu vá Deixo as estrelas lá no céu, no meu rosto a brilhar É o teu sorriso para mim, querendo me alegrar Estou cantando em versos que te amo para sempre Então o céu se silenciou, um anjolado alto cantou Que o nosso amor é do Senhor e que ninguém separará Que o nosso amor é do Senhor e que ninguém separará A noite se vai e se passar é inverno Mas o amor que eu sinto por ti não terá fim Te tomo em meus olhos pra onde quer que vá E que o nosso amor é do Senhor e que ninguém separará E que o nosso amor é do Senhor e que ninguém separará E que o nosso amor é do Senhor e que ninguém separará Se anjo que canta-la de la parte superior E que o amor é do Senhor e que ninguém separará Mônica Matos, quero te dizer que já deu tudo certo Às vezes as dificuldades vêm, às vezes as tribulações vêm Mas tudo isso serve para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento Tenha certeza de que você nasceu para ser feliz Tenha certeza de que a estrela que brilha lá no céu, junto com Jesus É simplesmente você, então você não pode deixar que essa estrela que está dentro de você possa se apagar Porque você, como eu disse, você nasceu realmente para brilhar Olha, mantenha sempre o coração em paz ante as tribulações Mantenha sempre o teu coração realmente tranquilo Porque hoje você pode chorar, você pode se entristecer Mas amanhã é outro dia Se nós realmente estamos com vida, é porque Deus tem nos dado a oportunidade De podermos ainda receber as suas bênçãos Receber a sua graça De sermos felizes, de realizarmos os nossos sonhos aqui realmente nesta terra Sabemos de que tudo que tem aqui, tudo realmente é passageiro Mas quando nós realmente temos o amor realmente de Deus que está dentro do nosso coração Aí as coisas deste mundo que vem para poder nos perturbar Jamais conseguirão realmente tirar a nossa paz O mar pode se agitar, pode vir uma grande tempestade Mas nós sabemos que se nós temos realmente o amor de Deus dentro dos nossos corações Nada disso vai nos abalar Olha, fique em paz, fique com Deus, qualquer coisa O teu anjo da guarda está aqui, para o que deve é E mantenha sempre sim, o teu coração tranquilo Mantenha o coração sempre em paz e sempre sereno Porque nós sabemos que se nós nos desesperarmos diante as dificuldades Nada disso vai resolver Então a melhor forma mesmo é manter o coração em paz Olha, mil beijocas, mil beijocas, beijocas, beijocas Um abração, Carlinhos Sider Um abração, Carlinhos Sider